Você saia daqui me dizendo que iria pra sua casa Mas na verdade toda noite estava na balada Os meus amigos me ligavam pra avisar E eu cego de amor, não conseguia enxergar nada Eu sempre me enganava, caia na sua jogada Quando vinha com a sua jurada de amor Mas o tempo foi passando E o jogo foi mudando Resolvi mudar esse placar Saí desse um a zero Acabar com esse império Pode crer, esse jogo eu vou virar Agora eu vou virar Taca cachaça nessa taça eu vou virar Taca cachaça nessa taça eu vou virar Tá, 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 tá Esse cara aqui você não vai mais enganar Mas o tempo foi passando Mas o tempo foi passando E o jogo foi mudando Resolvi mudar esse placar Saí desse um a zero Sai desse um a zero Acabar com esse império Pode crer, esse jogo eu vou virar Agora eu vou virar E tá, 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 cartão vermelho em você vou aplicar Valeu!